Fala aí rapaziada, tudo bem? Tô aqui com o meu cachorro Maxi É... Esse é o pai de alguns filhotes aqui do nosso canil A gente vai mostrar aqui pra vocês algumas imagens dele Ele brincando Ele com meus filhos Ele treinando E é isso aí Beleza? Vamos ver algumas imagens desse cabra sem vergonha aqui Vamos lá O que é isso? Será que o Marcos vai comer uma coisa diferente? Que orelha em pé é essa, Marcos? Isso, vamos lá, soltar ele. Aí chegou o bandido no muro, vai e solta o pinto. Pinto no chão. Cachorrinho nem tiu. Oh, meu Deus. Ei, senta. Fica. 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 Fica.